Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny e mano, vocês não leram errado o título desse vídeo. Tem um método aí que tem como vocês comprarem skins, passe de batalha, itens do Fortnite e as HQs do Batman e Fortnite totalmente de graça, você não vai pagar nada. Na verdade você vai pagar e o dinheiro que você vai usar pra pagar você vai conseguir de maneira correta, sem burlar nada, sem fazer nada de errado, mano. Então faz o seguinte, fica nesse vídeo aqui, assiste esse vídeo aqui até o final pra você ficar sabendo o que você pode fazer. Mano, você não fica só preso no Fortnite, não é só isso que você pode comprar, tem muita coisa ainda que você vai poder comprar, coisa cara, porque tem um aplicativo aí que tá dando 4 mil reais. Então mano, fica esperto, camarão que dorme e onda leva e é isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Só que claro mano, não esquece, desce a tela aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações pra vocês não perderem os próximos vídeos que eu vou voltar aqui no canal, tá certo? E claro mano, não esquece também, usa o meu código na loja do Fortnite, johnny-v4 é o meu código. Quando vocês vão ele, vocês ajudam o canal a continuar crescendo e até mais vídeos aqui no canal. Olha só que maravilha mano, então se você puder dar uma moral aí pro canal, eu fico muito agradecido. Mas enfim, sem muita enrolação, vamos lá pro conteúdo desse vídeo aqui, como que eu vou conseguir ganhar dinheiro, cara? Como que eu vou ganhar 4 mil reais, você tá me falando, Johnny? Vamos lá pro vídeo, que vocês vão ficar sabendo. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar do aplicativo Kawaii, ou Kwaii, enfim, chama como você preferir. O aplicativo Kawaii, ele te dá dinheiro simplesmente por você assistir vídeos, dar like nos vídeos e convidar pessoas pra esse aplicativo. E olha só mano, essa semana, essa semana e na próxima, até o final do mês, válido até o dia 29, esse aplicativo ele tá te dando 4 mil reais. Caraca, 4 mil reais, Johnny? Como assim, cara? É galera, 4 mil reais. Com uma grana dessa, você consegue fazer várias coisas, não só comprar V-Bucks no Fortnite, você pode sim comprar V-Bucks no Fortnite, dar presente pros seus amigos, skins, V-Bucks também, né? Só que mano, vocês podem fazer muitas outras coisas. Como por exemplo, com 4 mil reais, você consegue comprar um iPhone SE 2020, com um dos processadores mais fortes da Apple, o A13 Bionic. Quer mais ainda? Você também pode comprar um Xbox Series S, o console mais novo da Microsoft, você pode ter ele também com esse dinheiro. Ou se você quiser, você pode também comprar tudo em V-Bucks, torrar toda a grana em V-Bucks, falar pros seus amigos, eu tenho V-Bucks, vamos disputar aí então. E aí você pode fazer tudo isso, mas eu vou explicar pra vocês nesse vídeo aqui, tá? Então é muito importante, fica até o final pra vocês entenderem. Primeiro de tudo, aí na descrição vai ter um link e vai ter um código, tá? Se você não tem o aplicativo baixado, não tem nenhuma conta, clica nesse link aí, que esse link vai levar você direto pra loja de aplicativos do seu celular. No caso do iOS e do iPhone, vai ser pra App Store, ou no caso do Android, vai ser para o Google Play. Beleza, então. Foi pro link do aplicativo, você vai fazer o download desse aplicativo no seu celular. Beleza, fez o download, você vai pegar e vai criar uma conta nesse aplicativo. Você pode criar com o e-mail ou celular e você cria uma senha aí. Criou, o que você vai fazer? Você vai na tela inicial, vai tá já rolando um videozinho aí que o aplicativo vai sugerir pra você e vai aparecer um botão flutuante na tela chamado Kawaii Bonus. Você clica em cima desse Kawaii Bonus, tá? E você vai ser levado pra central financeira do seu aplicativo. Se esse Kawaii Bonus não aparecer na sua tela, reinicie o aplicativo que ele aparece, tá? Às vezes dá esse bug. Entrando na central financeira do seu aplicativo, você vai descer tudo a tela e lá embaixo tem um lugar pra você colocar um código de convite. Você vai colocar o código que tá aparecendo aí na tela porque você já vai tá começando com uma graninha aí no seu aplicativo. Beleza, foi pra central financeira do seu aplicativo. Você vai ver que um pouco mais pra baixo vai aparecer um banner que vai tá escrito Convide 25 amigos e ganhe até 4 mil reais. Tá, Johnny, mas pra mim ganhar 4 mil reais eu preciso convidar 25 amigos? Sim, só que o método que eu vou passar aqui pra vocês, mano, acaba sendo um pouco mais fácil, tá? E vocês vão tá conseguindo fazer uma graninha também pra comprar, sei lá, VBank no Fortnite, seu primeiro passo e outra coisa que você queira comprar. Então o que você vai fazer? Você baixou o aplicativo, criou sua conta, você vai na central financeira e vai aparecer um lugar que vai ter o seu código de convite, que vai ser Kawaii e uma sequência de números. E esse aí é o código que você vai precisar mandar para os outros. Ah, Johnny, mas agora eu vou ter que ficar mandando o código pros outros aí? Não, o método que eu falo pra vocês fazerem aqui não é esse de ficar mandando pra uma galera aí. Se você conhecer bastante gente, mano, você pode mandar também aí que quanto mais pessoas usarem o seu código, mais grana você vai acabar ganhando. Só que o método que eu faço aqui pra vocês é com o máximo 5 celulares, tá? No caso, vou dar o exemplo aqui do seu irmão, da sua irmã, do seu pai e da sua mãe. Ou do sua avó também, da sua tia, enfim, ou do seu amigo mais próximo também dá certo, tá? Se você tiver uma média de 4 a 5 celulares, você vai estar conseguindo ganhar pelo menos uns 350 reais pra mais. Por quê? Cada amigo que você convida vai te dar aí uma média de 80 reais. Mas calma, não é assim, convidou, pum, ganhou 80 reais. Não, eu vou explicar pra vocês. No primeiro amigo que vocês convidarem, no caso, no primeiro celular que vocês tiverem acesso, vocês baixem o Kawaii e na hora que vocês criarem a conta nesse outro celular no Kawaii, você vai na parte da central financeira, desce tudo e vai aparecer uma opção lá embaixo de você colocar um código de convite. O código de convite que você vai pôr é o seu código. Logo nesse primeiro celular, você já vai ganhar 8 reais pra você, mano, gastar no que você quiser. 8 reais, pum, já gastou aí no que você quiser. Só que agora, se você pegar esse celular e assistir a vídeos durante 3 minutos por 3 dias consecutivos, você vai estar ganhando mais 8 reais. Se você assistir a 3 minutos de vídeo por mais 6 dias consecutivos, você vai estar ganhando 18 reais. E se você assistir por 10 dias consecutivos, 3 minutinhos de vídeo, cara, 3 minutinhas, só ir passando o vídeo pra baixo, você vai estar ganhando mais 46 reais. Totalizando aí um total de 80 reais no primeiro amigo. Ou seja, se você não tem um passe de batalha, 80 reais ali, cara, é o tanto que você vai precisar, cara. Olha só que maravilha, mano. Com 80 reais, você consegue comprar o seu primeiro passe de batalha, assinar o clube Fortnite. E se você tiver o passe, se você quiser só assinar o clube Fortnite, você ainda consegue comprar um bundle desses que é comprado com dinheiro na loja do Fortnite, cara. Então, tipo assim, só de você fazer isso com o celular, já compensa muito. Agora, vamos lá, então, pro segundo celular. Você vai precisar de um segundo celular pra você pegar e vincular também o seu código nesse outro celular. Lembrando, tem que ser uma conta nova. O que você vai fazer? Vai fazer o mesmo esquema que eu falei. Você vai na central financeira, desce tudo lá e onde for pra colocar o código de convite, você coloca o seu código de convite. Logo, na hora que você colocar, já vai estar ganhando 10 reais. Você vai estar ganhando 10 reais. E a pessoa também recebe um cascalinho ali, mano. Só pra, né, a pessoa começar com um dinheirinho ali também. Fez isso, você assiste a 3 minutos de vídeo. Pum! 10 reais na sua conta instantaneamente. 3 dias consecutivos, 3 minutos, 8 reais. 6 dias consecutivos, 3 minutinhos de vídeo, 18 reais. E 10 dias consecutivos, 3 minutos de vídeo, 44 reais. É sempre assim que você vai fazer, tá? Baixou o aplicativo, assistiu por 3, 5, 7 e 10 dias consecutivos, 3 minutos. Você vai estar ganhando dinheiro, tá? Você vai estar ganhando o máximo ali que pode. E fazendo isso até o quinto amigo, no caso, o quinto celular, se você conseguir 5 celulares, pra você fazer isso, você vai estar ganhando um total de 420 reais. Cara, 420 reais, você já compra quase 30 mil V-Bucks. Na verdade, acho que você passa de 30 mil V-Bucks que você consegue comprar. Então, cara, vale muito a pena vocês fazerem isso. Tá, Johnny, como que eu faço pra mim ganhar os 4 mil reais? Cara, eu quero os 4 mil reais, mano. E aí, cadê meus 4 mil reais? Pra você fazer isso até os 4 mil reais, tem uma jornada um pouco maior. Que você tem que convidar 25 amigos. E o que vai te dar mais grana até lá é o amigo 25. É o 25º celular que vai vincular o seu código. No caso, assim que você vincular seu código nesse celular número 25, você já vai ganhar 280 reais instantaneamente, cara. É, 280 reais, mano. Aí depois você faz os esquemas de 3 dias consecutivos, 6 dias e 10 dias, pra você ter aí um total de 1.200 reais, cara. Só num amigo só, mano. Numa bolada só. E aí sim você consegue completar aí os 4 mil reais que o aplicativo tá te dando, cara. Então, assim, se vocês tiverem bastante amigos que não conhecem esse aplicativo, gostam desse tipo de vídeos curtos, você pode recomendar pra eles aí, e eles no seu código lá, e você vai ganhando uma graninha também. Os amigos que mais dão grana é o primeiro, é o quinto, o décimo, o décimo, o quinto e o vigésimo quinto, né? Que são 80 reais, 180 reais, 380, 480 e 1.280. Cada um aí vai ganhando, né? Respectivamente. E nesse meio, os outros amigos você ganha aí no máximo 80 reais por cada um. Tá totalizando aí os 4 mil reais que o aplicativo fala, mano. E depois que você conseguir o seu dinheiro, não necessariamente os 4 mil, você pode pegar esse dinheiro e transferir pra uma carteira digital, ou PayPal, ou PicPay, ou banco. Pode ser um banco físico, como Banco do Brasil, Santander, Bradesco, ou um banco digital, tipo Nubank, Banco Inter, qualquer um. E de lá você usa um cartão de crédito ou débito pra você comprar aí o que você quer comprar, ou o rebanque no Fortnite, ou algum item aí físico pra você usar na vida real, cara. Mas enfim, galera, é isso. Esse foi o vídeo. Eu só passei essa ideia aí pra vocês, essa dica top. Manda esse vídeo aqui pra um amigo seu também. Principalmente aquele amigo que não tem skin no Fortnite, não tem V-Buck, não tem nada, mano. Pra ele estar sabendo dessa dica. E, mano, ele comprar skin também, comprar passe e ficar boladão, mano. E claro, se você for comprar V-Buck e comprar skin, eu peço que você ajude o canal. Usa o meu código, Johnny-V4 no Fortnite. Eu fico muito agradecido. Quando você usa o meu código, vocês ajudam o canal a continuar crescendo e até mais vídeos aqui no canal, tá certo? Mas enfim, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Valeu, falou, tchau. Eu fui e até o próximo vídeo. E eu fui!